Olá pessoal, tudo bem com vocês? A revisão da vida toda é um tema que tem ganhado destaque no cenário das aposentadorias brasileiras, especialmente no contexto do Instituto Nacional do Seguro Social. Este processo busca recalcular o valor das aposentadorias, utilizando todas as contribuições feitas pelo segurado ao longo da sua vida laboral e não apenas as feitas a partir de julho de 94. Este ajuste pode ser benéfico para muitos aposentados, especialmente aqueles que tinham rendimentos mais altos antes de 94. No entanto, a implementação e os impactos desta revisão são complexos e por este motivo decidi trazer este vídeo para que possamos esclarecer alguns pontos importantes acerca deste processo. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe estas informações com os seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais enrolações, vamos direto ao que interessa. A metodologia tradicional para o cálculo das aposentadorias pelo INSS utiliza as contribuições feitas a partir de julho de 94 devido ao plano real que estabilizou a economia brasileira. A revisão da vida toda, no entanto, considera todas as contribuições ao longo da vida do segurado. Em dezembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade desta revisão para beneficiar os segurados, mas a decisão foi contestada pelo governo e levou o caso ao Supremo Tribunal Federal. Em 2022, o STF decidiu favoravelmente a revisão da vida toda, permitindo que os segurados pudessem optar por esta revisão desde que fosse mais vantajosa. Este julgamento foi um marco significativo, pois abriu precedentes para inúmeros segurados buscarem a revisão de seus benefícios. Para solicitar a revisão da vida toda, o segurado deve cumprir alguns requisitos. Primeiramente, é necessário que a aposentadoria tenha sido concedida nos últimos 10 anos, respeitando o prazo de cadência previsto na legislação previdenciária. Além disto, é essencial que o novo cálculo seja mais vantajoso, resultando em um benefício maior do que o atual. Os segurados interessados em solicitar a revisão devem procurar um advogado especializado em direito previdenciário que irá avaliar a documentação e calcular se a revisão realmente será vantajosa. Documentos como o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, que contém todas as contribuições feitas ao INSS e os comprovantes de renda anteriores à julho de 94, são essenciais neste processo. A revisão da vida toda pode trazer impactos significativos para os aposentados. Para aqueles que tinham salários elevados antes de 94, a revisão pode resultar em um aumento substancial no valor da aposentadoria. Isto pode proporcionar uma melhora significativa na qualidade de vida desses segurados, permitindo acesso a melhores condições de saúde, lazer e outras necessidades básicas. Por outro lado, a revisão também traz algumas incertezas. O processo judicial pode ser demorado e, em alguns casos, custoso. Além disto, a decisão final ainda pode variar dependendo do entendimento dos juízes em instâncias inferiores. Portanto, é importante que os segurados estejam bem informados e assessoriados por profissionais competentes. Apesar dos benefícios potenciais, a revisão da vida toda enfrenta desafios e controvérsias. Um dos principais pontos de debate é a complexidade do processo de revisão. A coleta de documentos antigos e a reconstituição de vínculos trabalhistas de décadas atrás podem ser tarefas árduas. Muitos segurados podem enfrentar dificuldades em obter toda a documentação necessária, especialmente aqueles que trabalharam em empresas que já não existem mais ou que perderam os seus registros. A tecnologia tem um papel crucial na facilitação do processo de revisão da vida toda. Ferramentas digitais e bancos de dados eletrônicos podem ajudar na recuperação de informações antigas e na realização de cálculos mais precisos. O INSS tem investido em modernização tecnológica para melhorar os seus serviços e esta infraestrutura pode ser um aliado importante para os segurados que buscam a revisão da vida toda. Além disto, a disseminação de informações através de plataformas digitais podem ajudar a esclarecer dúvidas e orientar os segurados sobre os procedimentos corretos para solicitar a revisão. Isto é particularmente relevante em um país com dimensões continentais como o Brasil, onde o acesso a informações nem sempre é homogêneo. A revisão da vida toda é um tema dinâmico e sujeito a mudanças conforme novas decisões judiciais são tomadas e novas regulamentações são implementadas. Para os aposentados é essencial manter-se atualizado sobre o andamento das questões jurídicas e buscar orientação profissional contínua. A revisão da vida toda representa uma oportunidade significativa, mas também exige um planejamento cuidadoso e uma análise detalhada das vantagens e desvantagens individuais. Agora, nos resta apenas aguardar. Qualquer novidade acerca deste julgamento, nós aqui do Montanari Negócios estaremos em alerta para trazer em primeira mão aqui para o canal, pois temos a ciência da importância desta decisão para vocês que nos acompanham diariamente por aqui, beleza? Bom, isto era tudo que eu tinha para compartilhar com vocês, mas eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos às perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Desijo a todos uma excelente quinta-feira. Aguardo por vocês em nossos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!